Quando a tua sorrida Eu vivo esse momento Olhando pra você E às vezes o meu sonho sente São tantas já vividas São momentos que eu não me esqueci Detalhes de uma vida Histórias que eu contei aqui Amigos, eu brinhei Saudades, eu senti paz E às vezes eu deixei Você me fez chorar Saudades, eu sei que o teu amor É capaz de me dar Eu sei de você, eu sei Mas não deixo de amar Eu chorei esse sorriso O importante é que a nação É que eu vivi Esse amor de mais antigo Amor de mais amigo Que de tanto amor viveram Que manteve acesa a chama Na verdade de quem ama Antes e depois do amor E você, amada, amante Faz a vida um instante Dizendo demais para nós dois Esse amor sem preconceito Sem saber o que é direito Faz as suas próprias e que é direito E faz as suas próprias leis Que procura o meu leito Que explora o meu leito Que explora o meu leito E supera o que já fez Deus, Deus E você diz Amante Só você, amada, amante Faz o mundo de nós Amém.